Ele não autorizou o empréstimo. Ele já tinha autorizado? Tinha, mas ele voltou atrás e deu a desculpa da crise. O que é que uma agência bancária em Búzios tem a ver com a crise mundial? Me diga. Bom, o carinha do Rio, que estava lá na sorveteria ontem, disse que essa tem sido a desculpa para os caras trancarem os copres. Devolveram um cheque meu por causa de dois reais. Dois reais, pai. Você não devia nem ter talão de cheque, Soraya. Não tem juízo? É porque você gasta mais do que pode, minha filha. Depois você vem me pedir dinheiro. E eu já estou avisando. Eu não vou dar, hein? Dona Soraya. Não, minha avó. Desculpa. Bom dia, galera. Bom dia. Ai, não dormia a noite toda. Me revirei na cama. Perdi a hora. Essa garota perdeu a escola também, né, garota? Paciência. Bom dia, galera. Eu também não dormia a noite toda. Porque ela levantava e deitava. Levantava e deitava. Ai, eu toitava. Eu toitava. Então vocês tomem o café, porque aqui nós não temos empregada pra ficar servindo vocês quando vocês aparecem. Mas a gente não tá pedindo nada, ué. Aliás, a gente nem precisa tomar café também, né? Bora. Não, que isso. Pera aí. Só um minuto que eu vou esquentar o leite. Não vai, não. Ah, o que é isso agora, Onofre? Ela é minha sobrinha. Eu não vou tratar ela mal, não. Mas elas são muito abusadas. Não, faça-me o favor. Deixa que eu esquento, mãe. Soraya, Soraya, por uma boa. A gente toma café na rua, não precisa. Relaxa, vem. Não, que isso, Dora. Fica aí, nada a ver. Fica aí. Isso, sair daqui pra tomar café na rua? Nem pensar. Onde já se viu? Tia, na boa. Tudo bem. Tô sabendo que todos os dias vocês jantam em restaurante, comem fora, tão fazendo umas comprinhas. Quer dizer, cê tá gastando à toa o dinheiro que a dona Helena deu. Agora, ajudar aqui na casa, onde você come, onde você dorme, você não quis. Ai, meu Deus, todo dia é mesma coisa. Eu não estou falando com você, moleca. Faela, já avisei. Não te ensinei? Não, responde. Não, responde. E eu também tô sabendo que o dono do restaurante, Dora, ele tá caidinho por você. Quem contou foi o dono do açougue, Dora. Agora, qual é o problema, Onofre? Ele tá separado da mulher há muito tempo. Deixou ela lá na Argentina. A Dora também não tem ninguém. Deixe que eles se divirtam, que não morem. Eu esquentei o pão. Só um minuto que eu vou buscar. Obrigada, tia. Mas é tudo o que eu quero. Que eles se divirtam, que namorem, mas que casem. Porque se aparecer aqui de novo, de barriga, como apareceu quando tava grávida dessa daí, aqui você não vai ter chance de ficar, minha filha. e eu também não preciso nada dessa tua mão imunda. Malcriada, isso aí. Isso aqui você é. Não tem respeito pela casa de ninguém. Eu não preciso de você. Nem eu preciso de você. Vai, cara de falar assim com ela. Vai embora. Vai embora. Quem não tá satisfeito aqui, que vai embora. Dora, vai. Vai, vai. É o inferno. Eu já disse e eu vou repetir. Quem não estiver satisfeito aqui, que se monte. Você tá satisfeito agora? E você tá satisfeito agora? Eu não. Que vergonha, Onofre.